Olá pessoal, hoje o produto aí que eu tô trazendo pra vocês, né, novidade no mercado, irmão do Banco Sustentável, banco de investimentos, luxo pessoal, pra competir aí com o Banco Imobiliário, né, vão abrir aqui, bem slim, né, um custo bem menor, mas um produto de excelente qualidade, né, manual de instruções aqui, ó, totalmente em português, dizendo tudo certinho, né, movimentação do seu pião, caso início, né, detenção, tudo certinho, né, muito legal, dinheiro, crédito de carbono, né, não é reais, não é nada, muito bem feitas as notinhas, 10, 500, né, as notinhas aqui, né, 1 real, 50, né, bem separadinho, bem legalzinho mesmo, os piões, nessa versão luxo aqui, os piões são feitos, vou até tirar um aqui pra mostrar pra vocês, a cor dele é perolizada, pessoal, muito bem feito esses piões aqui, entendeu, os dados, produto de qualidade 100%, eu garanto pra vocês, né, as casinhas, olha o acabamento dessas casinhas, pessoal, olha o acabamento, feito em plástico injetado de alta qualidade, olha o acabamento, muito perfeito, torres, olha aqui os hotel, viraram torres, olha o tamanho, muito legal, chama muita atenção isso aqui de um tabuleiro, cartinha de sorte reversa, aqui, ó, sorte, tirou o primeiro lugar no torneio de golfe, receba 100%, entendeu, tá aqui, os títulos, ó, a venda é Juscelino Kubitschek, viaduto do chá, né, normal, e o tabuleiro, o tabuleiro é de impressionar, pessoal, dá uma olhada nisso, dividido em 4, né, luxo, olha que perfeito, olha a qualidade desse material, pessoal, daí aqui, né, partida, normal, joga os dados, bem parecido com o banco imobiliário mesmo, perfeito esse jogo aqui, ó, novidade aqui, ó, feriado, pessoal, quer saber o que acontece quando você cai aqui no feriado? Banco de investimento, tem que comprar, né, pessoal, tá aí, pessoal, o produto no arremate a partir de 1 real diariamente, né, tem o produto no meu, tem o produto pra vender aí no preço fixo, né, você vai dar uma olhada nos meus produtos, e tá aí, pessoal, no arremate a partir de 1 real, é, fica à vontade aí pra fazer suas perguntas, banco de investimento, valeu, play importados!